O que nós não podemos fazer durante uma explosão comportamental, quando a criança se desregula e começa a bater, chutar, chorar de uma maneira muito intensa. Se é importante para você saber sobre a sua criança e o que você pode fazer para ajudar, já se inscreve aqui no canal e aproveita e curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisem. É importante a gente falar que desregulações e explosões comportamentais são comuns na infância. As crianças passam por isso, fazem isso e a gente precisa conseguir ajudá-las a se organizar. Nós precisamos ajudar as crianças a se regular, mas a gente não pode fazer isso reforçando o comportamento. O que é reforçar o comportamento? É quando a gente dá uma consequência para aquela disrupção, para aquela resposta muito disruptiva e dá uma consequência positiva, agradável, que traga benefícios para essa criança. Nós não podemos reforçar o comportamento, porque reforço aumenta a frequência do comportamento. Se aumenta a frequência do comportamento, o cérebro da criança entende que quando eu bato, chuto e consigo de volta uma coisa que eu quero, então este comportamento é adequado, é bom para mim. Por mais sermão e blá 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 e bronca que você dê, o cérebro entende. Se eu fiz uma coisa e eu consegui um benefício, então eu vou fazer mais vezes para sempre conseguir. Eu estou falando sobre conseguir recompensas. Por exemplo, quando uma criança se desregula, começa a se bater e bater nas pessoas, porque nós desligamos o eletrônico dela, porque nós desligamos a televisão ou tiramos o tablet dela. O que acontece se nós devolvemos para ela esse tablet? O cérebro entende exatamente isso, que com este padrão de respostas, com estes comportamentos, eu tive ganhos, eu tive benefícios, eu consegui de volta e a criança se acalma na hora. Isso acontece muito com os cuidadores quando eles estão cansados, exaustos, quando eles são mais velhos ou quando eles não sabem o que fazer. Sabe criança que fica às vezes com babá ou às vezes com os avós? Claro, a gente precisa de ajuda. É importante que a gente tenha rede de apoio, a gente sempre fala isso aqui. Mas essa rede de apoio precisa nos ajudar e precisa saber como reagir para não alimentar esses comportamentos, para não fortalecer essas reações. Sabe por quê? Porque quando elas se fortalecem, significa sinapses no cérebro ficando fortalecidas. A gente aumenta as sinapses, as ramificações e também fortalece elas. Só que elas são sinapses ruins, do mal, que vão trazer um grande prejuízo e que numa próxima vez vão trazer um problema ainda maior quando esses comportamentos acontecerem. E é muito comum, eu tenho visto cada vez mais, o uso de eletrônicos para acalmar a criança. Então a criança se desorganiza, fica nervosa, fica brava e alguém tem um celular com um videozinho que dá para a criança e a criança volta na hora, se acalma, para de chorar. Só que ela não aprende comportamentos adequados com aquilo, ela não aprende a se autorregular. Ela sempre vai precisar de um agente externo, de um aparelho ou de alguma questão que traga essa química para o cérebro dela, que é uma dopamina altíssima em níveis muito elevados. Que, por sinal, é o que acontece com o uso de drogas. É o que acontece no cérebro quando a gente usa agentes externos como drogas, que dá essa quantidade de dopaminas. Então a gente precisa tomar cuidado e ficar muito atento a isso. Então nós, se falamos, precisamos cumprir. Não podemos ceder para comportamentos inadequados. Se a criança pede de um jeito adequado, aí sim você pode planejar, você pode ver como é que é na tua casa. O que nós não podemos, então, é ceder para comportamentos inadequados. Além disso, além da gente não poder ceder, a gente também não pode trazer coisas extrínsecas para organizar a criança. Por exemplo, celulares, tablets, ligar a televisão. Eu sei que é muito angustiante para nós cuidadores, quando estamos com uma criança, que fica muito desorganizada. É horrível. A gente se sente mal, a gente quer que ela fique bem rápido. E por isso que a gente faz uso desses recursos. Mas o que a gente precisa fazer, então? A gente precisa esperar. A gente precisa proteger para que ela não se machuque. A gente precisa aguentar junto com ela e dizer Eu sei que é difícil para você, mas a mamãe, a vovó, a tia, está aqui. Eu vou ficar com você até você conseguir se acalmar. E faça coisas que você sabe que ajudem ou que beneficiem ela nesse momento. Por exemplo, se você acha que diminuir as luzes, diminuir os barulhos, diminuir as coisas que são interferentes e irritantes para ela pode ajudar? Isso você pode fazer. Abraçar, apoiar, acalmar. Tudo isso a gente pode e deve fazer. O que a gente não pode é desautorizar nosso próprio comando, a nossa própria ordem e ceder ao que ela queria com esse comportamento ou trazer eletrônicos, que é o que a gente tem feito muito ultimamente. Conta para mim aqui embaixo como você tem feito aí na sua casa. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.